Ora, vivo então, temos hoje a Anjiza Costa e o Pedro Consorte. A Anjiza já é alguém que eu conheço há alguns anos, de várias praias que fizemos juntos, praias no sentido de formação, e com o Pedro conheço há pouco tempo, mas conheço fundamentalmente de ter escrito um capítulo do livro Pedagogia da Cooperação. Portanto, é qual autor do livro Pedagogia da Cooperação e, portanto, está naturalmente dentro do projeto de cooperação. Bem-vindos aos dois, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. É ótimo poder-vos ter aqui. No fundo, há um aspecto que eu acho que era importante, que é, enfim, para quem nos escuta, que é perceber quem é a Anjiza e quem é o Pedro. Primeiras senhoras, eu vou começar pela Anjiza. A Anjiza é mãe, é sonhadora, facilitadora, coach e formadora. Facilita ações com reflexão, integrando a mente as emoções e o corpo como recursos e ferramentas pessoais ao serviço de propósitos coletivos. E a pergunta que ela faz, que é uma questão principal, é como podemos produzir coletivamente resultados melhores. E esta pergunta que se esconde atrás das abordagens que aplica em diversos grupos de trabalho e colocando a responsabilidade e o poder individual, enquanto coach combina a abordagem tradicional do coaching com os princípios e as práticas de liderança autêntica, disponibiliza igualmente serviços de mentoring a outros formadores e facilitadores. Eu acho que bem preciso. Há bem, há um conjunto de pessoas que se calhar agradece esse teu trabalho. O Pedro, o Pedro Consorte, é consultor de comunicação, inclusão emocional e desenvolvimento humano, tem uma formação superior em comunicação das artes do corpo, pós-graduado em pedagogia de cooperação, mestre em comunicação e semiótica, ex-performance do espetáculo internacional Stomp, co-fundador do projeto Música do Círculo, voluntário do Centro, voluntário no Centro de Valorização da Vida e facilitador de comunicação não-violenta, contraindo pelo Center for Non-Violent Communication. E temos aqui, já, alguns elementos interessantes. Algum de vós quer comentar, acrescentar algum ponto que eu referi? Me visa? Eu há pouco dizia que estou em face de Crisálida, mas agora escutava-te. E creio que cada vez mais algo me chama muito para prestar atenção, mesmo nesta dimensão da... Acho que o nosso trabalho é muito manter o espírito humano vivo. Então, acho que é sintetizável. Tudo isto são só metodologias, mas é como é que mantemos o espírito humano vivo nos nossos contextos de produção. Eu aproveito teres vindo à lista e aproveito e vou perguntar aos dois, mas pronto, agora também se quiseres respondermos, Giza, responde já, ou então o Pedro. Quando se fala em cooperação, o que é que se sentem no vosso coração? Ou seja, o que é que chama, o que é que está em vocês quando se fala em cooperação? Uma vez que é deste livro, da pedagogia e da cooperação que se trata. Posso, Pedro? Vai, vai. Sabes que eu sou muito... Tu conheces? Sou muito de imagens mentais. Então, conforme estavas a fazer essa pergunta, veio-me assim uma visão interior de um organismo verde com capilaridade. Ou seja, então acho que a resposta intuitiva do meu corpo é voltarmos à nossa organicidade. É que aquilo que acordou foi uma visão muito orgânica. Então, remete para um sentimento de retorno. Aliás, quando eu digo que sou sonhadora, eu acho que sou muito sonhadora deste... De um algo que a minha mente não consegue articular, mas que remete para isto, para a união, cooperação. É uma crença profunda de que isto é o elemento natural de onde viemos e que nos afastamos. Então, acorda aí, saudade e vontade de regressar, e consciência do que já é. Só precisamos de ver. Pedro, o que te parece? O que é que sentes quando se fala em cooperação? Eu sinto uma mistura de duas coisas. Eu sinto uma lembrança dos momentos que eu senti assim, ah, que gostoso que é cooperar, a cooperação como brincadeira, a leveza. É muito gostoso viver momentos de grandes cooperações. Todo mundo está cooperando, isso é muito prazeroso. E, ao mesmo tempo, uma sensação de momentos que não havia cooperação, ou que era difícil encontrar esse lugar de cooperação, momentos conflituosos, que eu gostaria de ter cooperação e não tinha. Então, acho que tem esses dois lados da cooperação para mim, essa luz e essa sombra que fazem parte desse processo de buscar a cooperação e de, quando conseguimos, viver os prazeres da cooperação. Eu acho que é super interessante ter trazido esse lado da sombra e da luz, porque eu sinto exatamente isso. Acho que, de facto, a cooperação tem as duas coisas e estão presentes naturalmente. Ou seja, quando se fala, eu vou tentar falar mais devagar, Pedro. Quando se fala em cooperação, normalmente pensa-se sempre num lado positivo, mas, de facto, há o lado sombra. E, nesse aspecto, eu acho que, eu falava com alguém, que agora não importa estar a referir quem era, mas não é relevante, mas ele dizia, há um cuidar do grupo prévio ao encontro, há um cuidar prévio do grupo, que é fundamental. Portanto, há um trabalho do próprio facilitador no sentido de cuidar de um grupo que ainda não teve um contacto com ele como grupo. E, por outro lado, há o próprio facilitador que necessita de estar bem íntegro, bem equilibrado, diria assim, para se escorrer das suas competências para, em determinados momentos mais difíceis ou mais mais sinuosos no próprio comportamento do grupo relativamente às propostas que o próprio facilitador faz, é preciso que haja uma ancoragem do próprio facilitador. Não é fácil gerir um grupo e conseguir a cooperação. Parece uma coisa tão simples, mas realmente é muito fácil. Eu gostava de ouvir neste ponto que eu acho que é super interessante e acho que toca muito nestes pontos que o Pedro Feiro fala e que eu acho que é muito importante trazer esse lado sombra e o lado luz, o lado sol, o lado esplendor, mas é importante trazer essas duas retentas. Obrigado, Pedro. Eu, enquanto escutava o Pedro, o Pedro acordou-me uma coisa. Se calhar foi. Eu acho que busco tudo isto que é por rumo à cooperação, união e este caminho, pela experiência ao meu redor de ver desunião, de ver conflito. E aí lembra-me a realidade última, ou remete-me para este algo que me estou sempre a recordar, que a realidade última é movimento, é nem estar numa polaridade, nem estar na outra. É este. Porque depois, ao escutar-te, acordaste algo que para mim é muito perigoso, que é as pessoas assumirem que na cooperação não há conflito, na cooperação não há tensão, na cooperação, quando às vezes, e nesse trabalho de facilitação, é às vezes a capacidade de perceber que está ali um tema tenso e não fugir dele e pô-lo ali, não é? São aqueles momentos de buraco da agulha, não é? E que tu não sabes o que é que vai acontecer, não é? Mas sabes que aquela energia tem que ser transmutada, não é? Então, eu diria que às vezes a maior sombra da cooperação, colaboração, é esta assunção de que é a ausência do seu oposto. E tudo na vida é fatal, não é? Tem o oposto dentro de si próprio. Eu acho que esse ponto que você trouxe em Diza é muito legal, assim, muito... Vocês usam legal em Portugal? Vocês falam legal? Ah, legal. Então, é um ponto muito importante, assim, porque muitas vezes eu acho que culturalmente a gente constrói a imagem da cooperação como uma imagem romantizada, no mau sentido do romance, numa ilusão, numa utopia, no sentido de ausência de conflito, e aí quando o conflito acontece é como se a gente tivesse errado em alguma coisa. Onde é que falhamos? Onde que fracassamos? Porque, afinal de contas, existe o conflito. Então, às vezes, a aparição de um conflito nos faz concluir que erramos em algum lugar. E eu gosto dessa outra abordagem que é o conflito faz parte da experiência humana, né? E ele, quando a gente abraça o conflito dentro do processo colaborativo, ele deixa de ser um monstro, a gente consegue olhar para ele e falar, bom, então, a partir desse conflito, como a gente colabora, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante também, que é a imagem que a gente tem de competição e de colaboração. Porque, muitas vezes, no senso comum, culturalmente, quem está pensando em desenvolvimento humano, geralmente, associa. A colaboração é uma coisa boa, é uma coisa que nos ajuda como humanidade, e competição é uma coisa que é tóxica, que nos destrói, né? E eu gosto também de pensar assim, tá, mas a colaboração a serviço de quê e a competição a serviço de quê? Porque a colaboração, por exemplo, existem vários tipos de colaboração acontecendo nesse exato momento, inclusive colaboração de grupos, colaboração de membros de grupos para dominar outros grupos. Existe uma colaboração incrível no processo de dominação. Se não houver colaboração ali dentro daquela bolha, esse grupo não domina aquele. Então, esse é um tipo de colaboração que, para mim, não é bom para nós como humanidade. E, ao mesmo tempo, existem competições acontecendo nesse exato momento que são competições muito saudáveis. Por exemplo, competição de projetos de transformação da desigualdade social. se a gente ver qual é o melhor projeto, qual vai ser o projeto que vai mais ajudar as pessoas, ajudar a gente como sociedade a cuidar do meio ambiente, cuidar do clima, cuidar das pessoas que estão desprivilegiadas. Então, eu gosto também de brincar um pouco com essas outras perspectivas em relação à colaboração e à competição, para a gente se perguntar a serviço de que está esse processo. e esses são dois pontos aí que eu fiquei com vontade de trazer. Eu estava a ouvir. Há pouco quando estavas a explicar o que eu fazia, eu danço sempre muito o trabalho colaborativo e a temática da liderança individual da autêntica responsabilidade. Então, toda esta temática é quase como se fosse uma moeda ou um ato, não é? O individual e o coletivo duas danças, dois lados do mesmo. E é aí que eu, pessoalmente, eu meto a competição no domínio individual. Competir com a nossa, é tipo a yourself e a ourself. Para mim, a competição, o objeto da competição devemos ser nós próprios. Eu, pessoalmente, e posso vir a mudar continuamente a aprender lições e os tempos estão intensos de aprendizagem de lições. Eu ainda tenho e se calhar também muito porque me inspira para aquilo que faço, tenho contração no corpo quando ouço a palavra competição fora deste domínio de competir comigo mesma, com a minha versão anterior. Não eu vejo a competição quase como um mecanismo de energia interna que depois pode vir para fora. Tenho alguma dificuldade em enquadrar a competição em dinâmica de grupo. Algo pode-me estar a escapar e tenho a certeza que vem de uma experiência muito pessoal. e a cooperação para mim é tanto melhor quanto nós fizemos melhor este domínio da competição internamente. Este domínio do trabalho individual, da responsabilidade individual, como é que eu trago a minha indignação, como é que eu trago o meu sonho, como é que eu trago aquilo que eu considero que é importante. É um território de mestria pessoal muito importante para depois trazer coisas suculentas e férteis para o grupo. Vejo um bocadinho a dança assim da competição e da cooperação. Vou aproveitar, já agora vou só mostrar o livro, vamos a falar da pedagogia da cooperação, este livro maravilhoso escrito por um coletivo entre os quais o Pedro faz parte desse coletivo mas há parte desta mostra do livro só para se perceber que há aqui um elemento físico. Eu gostava de trazer na sequência da vossa escuta aquilo que vocês trouxeram alguns propósitos interessantíssimos do meu ponto de vista que estão no livro que são o desapego e o voo da renovação da águia. Eu só vou ler as palavras e depois os leitores vão tomar essa liberdade de pegar no livro desfolhá-lo ler com calma e vou só ler das palavras que são essenciais o desapego a integridade a plena presença a abertura para partilhar e portanto são estes elementos que são o propósito. Eu não me canso de repetir isto em cada vez que nós temos conversas porque acho que isto é não é só uma questão de ser delicioso para mim mas é delicioso mas tem muito há muito de profundidade nestas palavras alguém que queira de facto praticar a cooperação tem que ter presente o desapego a integridade a plena presença e a abertura para partilhar e para além disso também é importante ter presente os princípios que vêm no próprio livro que é o princípio da coexistência da convivência a cooperação e a comunidade mas relativamente ao propósito que eu acho que este é um ponto interessantíssimo já que estamos nestas virtudes das sombras e da luz da cooperação o que é que vocês têm a dizer sobre o desapego e a integridade a plena presença e a abertura para partilhar faz sentido e está profundamente conectado com isso que vocês acabaram de dizer enquanto eu te ouvia Gabriel eu estava pensando que esse é um convite da pedagogia da cooperação um lembrete de como que essas virtudes ajudam a gente a aumentar as chances de cooperar às vezes quando a gente vive uma experiência de facilitação da pedagogia da cooperação esses lembretes são trazidos verbalmente ou através de dinâmicas vamos nos lembrar dessas virtudes e o simples fato de verbalizar que eles ajudam a gente faz as pessoas se conectarem com ele lembrar desapego é importante a presença é importante são lembretes que ajudam muito e aí eu estava pensando que essa é uma responsabilidade a responsabilidade de cultivar essas virtudes é uma responsabilidade individual de cada pessoa mas também é uma responsabilidade coletiva então às vezes o contexto não favorece que a gente cultive essas virtudes o contexto está nos distraindo nos empurrando para lados diferentes e aí fica mais difícil lembrar dessas virtudes e como é bom estar em ambientes nos quais essas virtudes são facilmente lembradas então é um compartilhamento de responsabilidades que eu acho que ajuda a gente inclusive a entender o quanto que nós exigimos de nós individualmente e quanto que nós lembramos que existe uma responsabilidade também do nosso contexto do nosso ambiente e que esse ambiente influencia muito às vezes tentar ter essas virtudes é quase como nadar contra a corrente porque existem ambientes que realmente não facilitam que a gente se lembre dessas virtudes ainda mas a vida lembra-nos eu acho que estas virtudes a mais difícil é o desapego mais difícil é o desapego até mesmo enquanto facilitador e até vos dou o exemplo o outro a integridade eu sinto muita autenticidade e tentando aqui fazer um exercício de integridade eu escolho este caminho mas eu tenho as flores eu tenho todas as armadilhas de todos os seres humanos todos e por exemplo a minha própria paixão é ajudar a criar um mundo mais humano mas isto é um apego e trabalhando num sistema que está completamente no lugar oposto o qual às vezes e depois há projetos que fluem maravilhosos depois há outros que começam ali os sistemas e os valores que estão que estão em voga a porem-te no caminho e quantas vezes antes de ir trabalhar com o grupo tenho que fazer aqui grandes exercícios de desapegos e isso a mantente aberta confia o desapego também ajuda muito a ligar-me à minha ignorância a consciência de ignorância mas é para mim o mais desafiante esconde-se muito esconde-se muito em coisas altruístas esconde-se em coisas bonitas então é muito é o mais desafiante e a atenção plena para mim é o instrumento porque se eu me esqueço de qualquer uma destas virtudes vão começar a aparecer na minha vida uma série de fenómenos tá 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 e a atenção plena aí ajuda que é ok isto está tudo a acontecer estas adversidades estas entropias esta tensão interior olha para ti não é para nós o que acontece no mundo é aquilo que acontece dentro de nós o que acontece no nosso mundo à nossa volta é o que está dentro de nós então eu e estas quatro virtudes para mim mais uma metáfora esquisita é quase que eu vi uma embalagem de desentupidor de canos não é são os quatro ingredientes para mantermos o o nosso veículo vazio desentupido desencrustrado para a vida fluir para o grupo fluir para o que está no grupo para a realidade fluir e nós a conseguimos sensoriar sem este cano desentupido a gente não apanha e e e ao dizer isto digo que é um constante conseguir e perder conseguir e perder conseguir e perder ai que eu estou lá estou a praticar as quatro virtudes ai já não estou a praticar ai estou a praticar a minha voz é muito de sim isto é crucial eu diria que é não há capacidade de nós individualmente participarmos na construção de algo coletivo sem esta sem nutrirmos isto mas é o mais difícil e é aquilo que é tipo todos os dias começas de novo quase todos os dias começas de novo não queria pô-las ah é fácil toca aí e se por acaso um dia a seguir não estiveres aí és mau não é muito difícil no mundo que temos e vai em linha com as tuas palavras Pedro porque o ambiente à volta não nutre não chama por elas e já agora esta dúvida massista tem um pouco a ver com alguns colegas vossos facilitadores que práticas não sei se fazem mas que práticas é que vocês práticas prévias à facilitação é que vocês habitualmente fazem com certeza que vocês têm que ir preparados muitas todos os dias de manhã tenho tenho a prática e do rezo e há um mantra particular que eu gosto muito que é muito o dar boas vidas ao dia mas não só o fluffy fluffy bonito é esta unidade que tem sombra e tem luz que tem as duas coisas então tentar começar sempre por o dia com consciência disso e depois um outro mantra muito pessoal que é esvazio de mim para encher encher-me de nós e a respiração e o momento de que é tudo nem que sejam cinco minutos ou três ciclos de respiração mesmo inspiro que é tudo inspiro abertura inspiro compaixão e expiro julgamento expiro expectativas são coisas às vezes muito simples a respiração é de um poder ela centra logo um homem do Pedro eu estou tentando pensar se tem alguma coisa que eu sempre faço eu não sei se tem alguma coisa que eu sempre faço porque também as situações são diferentes às vezes eu tenho mais tempo às vezes eu tenho menos tempo para me preparar para cada facilitação mas eu gosto dessa preparação que a Indiza falou eu gosto de tudo que nos ajuda a respirar a trazer a atenção para o corpo um momento de silêncio eu gosto de meditar por exemplo é uma coisa que me ajuda eu tento meditar todo dia de manhã e uma coisa que eu tento me lembrar logo antes de começar um processo de facilitação é que para mim é importante eu me humanizar enquanto facilitador porque a facilitação pode ser um lugar muito solitário de muita pressão de muita sobrecarga de eu pegar toda uma carga das tensões naturais que acontecem entre as pessoas e eu assumir e pegar para mim toda essa tensão porque afinal de contas eu estou conduzindo eu estou dirigindo ali o caminhão então é uma armadilha eu acho da facilitação esse lugar e eu fico o meu mantra eu tento me me contar esse mantra sempre posso me humanizar eu posso pedir ajuda é uma responsabilidade compartilhada não sou responsável por tudo que vai acontecer né por mais que eu esteja na condução eu posso abrir o processo para ter momentos mais horizontais e não estar sempre à frente e isso para mim me ajuda e às vezes quando eu vou facilitar um processo que eu já estou sentindo uma tensão extra às vezes eu peço até uma conversa com outras pessoas que eu já sei que tem uma escuta mais empática para fazer uma sessão de escuta empática mesmo para conseguir botar as minhas tensões para fora ali e tentar olhar para as minhas tensões para os meus medos para aquilo que já está muito latente dentro de mim porque assim eu consigo abrir um pouco mais de espaço e aí através da escuta empática que também faz parte do tema que eu escrevi no livro da comunicação não violenta esse recurso para mim é muito precioso muito valioso porque aí eu abro espaço e aí chego na facilitação com outro tipo de presença acho que tem vários recursos possíveis e essa troca o que cada um faz o que cada uma faz antes de entrar na facilitação eu acho que essa é uma pergunta muito boa porque a gente vai descobrindo as estratégias de cada pessoa e sugestões são sempre muito bem-vindas até o próprio quando estou a preparar o espaço chamo amor tolerância compreensão logo ali eu criar um espaço muito e uma das metodologias que eu uso muito disfarçadamente são as constelações sistémicas e que trabalhamos com o campo a intenção é uma coisa poderosa a intenção clara é uma coisa poderosa e depois quando estavas a ouvir falar agora Pedro estava-me a lembrar um que também e tem estado muito presente porque os tempos estão muito tensos que é o e tu conheces Gabriel que é o o caminho quadro da arte ao vós que é anfitriar-me a mim mesmo deixar-me ser anfitriada anfitriar o outro ser parte e isso quando discutava se eu preciso se eu estou com uma atenção no grupo o melhor movimento para um facilitador é fazer isso mesmo olha eu estou a viver isto pô-lo aqui em cima então ele deixa de de estar a entupir o cano eu já estive em algumas formações contigo e sobre que algumas foste tu a facilitar ao pelo menos parte dela e acho e tu de facto tens essa essa qualidade de exibir a vulnerabilidade que acaba por ser surpreendente para quem está enfim está nessa formação ou nesse momento de formação formativo e de facto é super interessante porque se desencai naquilo que é a normalidade dos formadores e isso é super interessante porque de repente a pessoa ops eu estou aqui mas eu também sou co-responsável por esta pessoa que está aqui a trabalhar a fazer alguma coisa por mim e é importante que nós pensemos que o facilitador não é alguém que está ali a debitar não sei o que não interessa nada é alguém que está a viver tão intensamente como eu num papel diferente mas que está a tentar informar passar indicar alguns aspectos alguns temas que são interessantes para ambos não só para o formador que não estava lá sozinho e neste sentido eu só nós vamos falar mais uns 5 minutos mas neste sentido eu diria que há aqui um aspecto também super interessante do livro que eu gosto de sempre trazer porque gosto de ouvir o que vocês têm para dizer que é as 7 práticas já agora aproveito para dizer que este livro antes disso este livro toca num conjunto de processos jogos cooperativos danças circulares aprendizagem colaborativa a comunicação não violenta que o Pedro escreveu o diálogo também é uma coisa super interessante para mim a transformação de conflitos open space o café em que era que precisa enfim e portanto tem aqui um conjunto de práticas que vale a pena conhecer mas há um aspecto que é subjacente estas práticas ou processos como é chamado no livro que são aquilo que o livro chama as práticas as 7 práticas que é quando nós estamos com um grupo é o conectar isto é fazer contacto portanto estabelecer o contacto com a pessoa estabelecer o contrato compartilhar as inquietações fortalecer alianças e parcerias reunir soluções comuns realizar projetos de cooperação principalmente cultivar essa cooperação e celebrar celebrar que eu acho que é importantíssimo do meu ponto de vista e acho que é importante que o facilitador sinta essa celebração e que de facto seja genuína e importante o que é que vocês o que é que trazem dentro da vossa formação e do vosso trabalho como é que vocês sentiram estas 7 práticas que vêm no livro da reducida de cooperação Giza o conectar para mim eu destino dois grandes ambientes de trabalho de facilitação que são completamente distintos que é fazeres uma formação em que as pessoas vão porque já querem ir escolheram ir e aqueles em que estás a intervir porque uma organização um município quer fazer um processo participativo ou colaborativo e as pessoas vão porque foram mandadas logo esse espaço de conexão é completamente diferente é muito mais fluido tens que fazer muito pouco quando as pessoas já veem esta energia da busca é mágica trabalhar com pessoas que já vão na busca nos contextos em que as pessoas foram mandadas porque têm que trabalhar porque têm que fazer isto ou fazer aquilo eu diria que não tenho uma receita pré-definida é muito sentir ouvir as vozes porque começa logo por exemplo num check-in perceber que as pessoas estão a falar normalmente a partir de uma função não estão lá então tu nem tens um elemento para conectar porque para conectar tens de ter lá a pessoa então passa muito antes de conseguir chegar à conexão eu tenho que ter agora a imagem que está a ver é tipo o StarTech o teletransporte conseguir que as pessoas estejam ali inteiras como mães pais filhos avós cidadãos sonhadores e não só como administrativo ou o responsável de marketing super interessante teres trazido isso são duas e aí vou centrar um bocadinho então no conectar neste território muito mais hóstil muito mais sem vida o grande trabalho é como o trazer as pessoas e depois a própria dança no convidares a pessoa e percebes que a pessoa não quer vir ela não quer então tu vais ter que arrancar às tantas com o grupo com pessoas que já puseram uma perninha pessoal outras que não puseram uma perninha pessoal então tu és capaz de passar duas ou três sessões que ainda estás no conectar lá está aqui o elemento fractal também tens de continuar porque há este tempo linear há este trabalhar no sistema como ele é então é fractal tu estás sempre atento está aqui mais do pai da mãe do cidadão então para mim este elemento do conectar é isto que te espera para a resiliência do próprio formador sim e o é uma dança tu sabes é uma dança depois também eu gosto da palavra do tato e do contrato depois também temos que ter cuidado como tocamos as pessoas porque mesmo na sua dureza aquilo é um cristal já não posso empurrar mais tem que acontecer algo aí depois é muito depois há o limite do que consegues fazer depois é tipo ok então como é que o grupo neste que já trouxe mais um bocadinho de pessoal como é que o próprio é o próprio grupo que traz os elementos dos outros para os outros conectarem isso ocorre muito do grupo porque lá está porque eu acredito sempre que está sempre aquela eu acredito na bondade básica que reside dentro de todos nós pode estar cheio de camadas de coisas então eu diria que este processo conectar é trazer à superfície esta humanidade que as pessoas estão desconectadas elas acham inadmissível elas terem opinião pessoal e ajudar a quem tem a coragem de trazer ligar os outros é quase uma velinha olha a minha vela acendeu deixa-me ir a ver acender a tua velinha e vão calar não vou falar mais das outras para dar espaço ao Pedro para falar faz a vontade interessante muito interessante super interessante essa essa visão de facto porque há grupos e grupos e há intenções e há e depende de facto se há um se vem de uma organização se é um grupo que quer mesmo e foi a uma formação super interessante obrigado conhecido Pedro o que tens tu a dizer sobre essa dimensão sobre essas sete práticas né Gabriel tem a ver com isso né as sete práticas para mim foram uma descoberta que me ajudou assim muito a organizar o processo a ter referências para pensar em etapas com os grupos né então me ajuda bastante a pensar né o contato contrato inquietações todas essas fases que são importantes então me ajuda a organizar é e uma coisa que é muito forte para mim é a comunicação não violenta né então o casamento daquilo que a comunicação não violenta me oferece e as sete práticas eu acho que é um casamento muito feliz assim porque a comunicação não violenta me ajuda a abrir espaços de celebração daquilo que é importante ser celebrado e também espaços de contemplação do desconforto né contemplação do conflito e investigação do conflito e as as sete práticas elas tem cores que vão proporcionando ao grupo momentos muito complementares então o momento do contato né antes da gente querer resolver alguma coisa vamos entrar em contato uns com os outros o contrato o que que é importante acontecer aqui para que essa experiência né seja uma experiência proveitosa é uma co-construção né então não vem uma coisa já pronta isso é muito especial e isso tem a tudo a ver com a comunicação não violenta que fala também de co-construção como a gente se comunica de uma forma que a gente vai construindo junto né e aí uma das partes favoritas minhas é a parte das inquietações quais são as nossas inquietações quando a gente coloca as inquietações na mesa todo mundo bota suas inquietações na mesa e a gente olha junto e fala ah você tem uma inquietação parecida com a minha ah mas tem uma outra que é bem diferente e agora como é que a gente faz né então é esse momento para mim é muito especial é um dos meus momentos favoritos é o momento de contemplar as inquietações mas todas as outras partes fortalecer parcerias né os projetos é tudo isso é muito especial assim e com esse olhar da comunicação não violenta que que ressalta a importância de ter um espaço que as pessoas possam ser autênticas e ao mesmo tempo empáticas que é a dança entre esses dois hemisférios né porque a autenticidade é super importante mas a autenticidade sem a empatia também é complicada e a empatia é muito importante mas a empatia sem eu poder ser eu mesmo é complicado também né então é uma dança é um desafio e o casamento dessas duas desses dois universos para mim é é super eu aproveitava a tua a tua conversa neste momento final vamos vamos fechar vamos encerrar e gostava muito Pedro que já que estás a que acabaste de falar enfim estás fisquinho para poder encerrar e dizer algumas palavras que tu consideras relevantes para esta para as pessoas que nos escutam falar sobre cooperação se tiveres alguma coisa que seja que esteja em ti e que queiras transmitir o espaço é todo teu obrigado obrigado pelo pelo privilégio de ter o espaço no final aqui eu estou muito agradecido pela nossa pela nossa conversa eu acho que é sempre é sempre bom lembrar que qualquer metodologia que a gente ouça falar de uma metodologia de uma prática de um caminho ela não vai garantir ela não vai garantir que haja cooperação ela vai provavelmente aumentar as chances de que haja ela vai dar recursos para que a gente consiga abrir esses caminhos né mas a cooperação eu acho que ela vale a pena assim por mais que em alguns momentos a gente esteja meio desesperançoso com as notícias com os relacionamentos eu acho que eu acho que vale a pena e eu acho que vale a pena nós nos inserirmos em ambientes que nos lembrem que vale a pena quando a gente ficar desesperançoso porque às vezes às vezes a gente fica desanimado às vezes a gente talvez não acredite que vale mas se eu estou dentro de um ambiente que me ajuda a me lembrar alguém chega e fala não vamos lá vamos lá vai ser legal isso isso é especial então acho que construir ambientes e buscar ambientes que sejam saudáveis para a gente que facilitem que a cooperação aconteça para que a gente possa levar a cooperação para mais lugares né então acho que a minha experiência pessoal não é nenhuma verdade absoluta mas é o que eu tenho vivido e fico grato por compartilhar com vocês e quem quiser entrar em contato tirar qualquer dúvida eu estou sempre disponível aí respondo assim que possível obrigado Gabriel pela sua condução aí obrigado em Giza pela sua parceria nesse papo então Giza o que tens tu a dizer eu tenho a dizer a agradecer e já estou com o sabor de sabes quando comes um bobo de chocolate e já acabou e queres mais conversas eu gosto muito de boas conversas de águas sou de águas profundas gosto de me mergulhar nas coisas por isso tu sai daqui com imensa satisfação e com gratidão gostei imenso de ver nós já nos conhecemos há alguns anos mas já não estávamos já não nos víamos há imenso tempo foi um prazer conhecer-te Pedro e para quem nos está a escutar eu estava estava a te escutar Pedro e é o que eu sinto é já não quer convencer ninguém ainda posso ter partes do meu ego e da minha mente que de vez em quando impelem para ali mas não vai de um lugar autêntico mas é é quase um nós não estamos a negar nada do que sabem sobre a competição sobre só estamos é só é deixar um convite de tentar não é é sabendo que o modo antigo como se faz está lá sempre disponível não é é é este tentar e é porque eu acredito que neste tentar nós recordamos no início perguntavas-me o que é que eu sinto da cooperação eu acho que é uma memória profunda antiga 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 a minha prática espiritual está muito ligada também ao xamanismo e está-nos nas células tudo o que evoluiu neste planeta neste cosmos é este encontro e este ser então é um 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 convite à experimentação eu acho que não não temos nada a perder e estou num espaço de poucas palavras a resposta neste precisamente vem-me lágrimas que é um é algo um longing grande que eu tenho e e por causa de ser um longing grande se calhar depois sabes que eu sou uma uma mulher assim com então em vez de forcing cada vez mais estes meus últimos dez anos não é é um convite venham a experimentar mas sabendo mas depois as pessoas experimentam mas é muito fácil cair no tem que haver uma habituação e tem que ser um experimentar regular porque está tão está tão automatizado o outro modo porque mesmo que a gente experimente uma vez e fique maravilhado e saia a celebrar e sinta-se expandido a maior parte da memória no nosso corpo é do do resto não é o que eu gostaria eu tenho 45 anos estou comecei isto há pouco mais de dez eu ainda tenho 35 anos para arrepiar caminho para ganhar uma memória inteira de que a natureza da vida é esta então é é um convite é uma partilha é um é um rezo deixo um rezo quase de que não temos nada a perder em experimentar gostei da tua expressão que és uma mulher a dizer-se que és uma mulher de águas profundas eu também acho que é já tivemos algumas formações em que eu te vi como uma mulher de águas profundas e portanto eu corroboro inteiramente muito obrigado Giza muito obrigado Pedro obrigado a quem nos escutou acho que foi uma conversa super super interessante com duas pessoas super super interessantes a Giza e o Pedro três pessoas super super interessantes obrigado 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 tchau tchau